No início da tarde de hoje, três assaltantes invadiram e roubaram uma casa lotérica no conjunto Ouro Verde, coroado Zona Leste de Manaus. Desde dezembro, a loteria já era alvo de assaltantes. Um dos bandidos foi identificado pelas imagens das câmeras de segurança. Já tem suspeita, né? Eu acho que a gente já conhece um, dois, porque foram três, né? Nós vamos tentar localizar, certo? Um desses três aí, integrantes, porque chegando no um, a gente pega os outros. Um dos assaltantes disse que tinha um presente para uma funcionária antes de anunciar o assalto. Eles fugiram com 55 mil reais e, segundo a polícia, abandonaram uma moto com placa adulterada a cerca de dois quarteirões. Ninguém ficou ferido. O caso foi encaminhado para o 11º DIP. Crianças da educação infantil do município tiveram hoje o primeiro dia de aula em Manaus. Para facilitar a adaptação dos pequenos, professores e pedagogos usaram a criatividade. Primeiro dia de aula e também de coração apertado para os pais. Dá um aperto no coração, mas sabendo que é bom para ele, né? Você acha que ele vai se adaptar? Muito bem. Na sala de aula, ninguém parecia muito contente. A Gabriele queria mesmo era ter ficado no colo da mãe. Mas, como dessa vez não deu, o jeito foi chorar. Como é que fica o coração da mãe quando vê a filhinha chorando? Dá vontade de levar de volta, né? Depois de um tempo e dos professores tentarem acalmar os pequenos, não é que a solução apareceu? Na porta, o som já contagiava a criançada. E quando as princesas, o palhaço, o rei e o mágico apareceram, aí a festa ficou completa. Eles ficam assim entusiasmados quando eles veem todos esses personagens e a gente vai distribuindo livrinhos também, já vão folheando, quer dizer, já é positivo, né? Os personagens infantis eram, na verdade, 30 professores e pedagogos. A iniciativa foi tornar o primeiro dia de aula ainda mais especial. É um incentivo que as crianças precisam no início do ano para poder, no decorrer do ano leitivo, se terem mais à vontade com a literatura, com as histórias infantis e, como é próprio da fase delas, a imaginação. Cada vez criando mais, imaginando mais, sonhando mais. Durante o dia, o grupo passou por sete creches. E se as crianças aprovaram a visita, sem dúvida, elas queriam que o mundo das histórias infantis ficasse mais tempo na sala de aula. Você gostou da princesa? Eu gostei. Gostou? O que você gostou mais? Do leão. O corpo humano tem detalhes impressionantes que nós desconhecemos. Uma exposição aqui na capital ajuda a mostrar o funcionamento de cada peça dessa máquina perfeita. A exposição mostra corpos humanos reais, de 12 chineses que permitiram a doação para a ciência ainda em vida. Eles passaram por um processo de plastinação, onde todo o líquido do corpo é retirado e substituído por uma espécie de silicone, como se fossem plastificados. Tudo que você vê aqui é absolutamente real, são corpos humanos verdadeiros, vários órgãos, e tem 150 órgãos expostos aqui. Mas expostos de uma maneira que nada aqui é figurino, tudo aqui é real. Aqui é possível fazer uma viagem pelo corpo humano e se conhecer por dentro, tecido e cérebro, diversos órgãos. É possível comparar, por exemplo, o pulmão de uma pessoa que não fuma com o de um fumante. Este aqui é o pulmão de uma pessoa com câncer. Este outro, de um doente de tuberculose. E as curiosidades não param por aí. As paredes da exposição estão repletas de curiosidades científicas. Nesta aqui, por exemplo, o expositor pede que o visitante coloque a mão no coração. Opa, mas não é do lado esquerdo. O nosso coração fica no centro do tórax, entre os pulmões. Você sabia? A exposição também explica as reações do cérebro humano, como TPM, estresse, afetividade e muitas outras. Por que a girafa e o homem têm o mesmo número de vértebras, porém um é gigante e o outro é da estatura que nós temos? Então, assim, são muitas informações, são coisas que a gente não vai contar aqui, que tem que vir aqui para aprender. Um corpo humano foi todo dividido e chama a atenção. Aqui também é possível ver a evolução de um feto da nona à décima quinta semana. Mas para desvendar esses mistérios, só mesmo vendo de perto. A exposição fica aberta no Manauara Shopping até o fim de março. De segunda a sexta-feira, a meia entrada sai por R$ 20. Aos sábados e domingos, o valor é de R$ 25. E agora à tarde, mais confusão no presídio do Puraquequara. Um detento foi espancado até a morte. Maiara Rocha. Olá, Marcela. Segundo a Sejus, uma briga começou no pavilhão 3, aqui da unidade prisional do Puraquequara, e resultou na morte do detento Bruno Evangelista Martins, de 29 anos. Nove homens o espancaram até a morte. Uma sindicância será instaurada para apurar as causas do crime. Maiara Rocha para o Jornal em Tempo. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. Até a próxima.